Muito bem, eu sou o Lucas e hoje eu tenho uma novidade incrível para contar para as mamães e para os papais que me seguem aqui no Instagram. Agora, pessoal, eu faço parte do clube Léo e Léo, que é um clube de atividades muito divertidas para as crianças, para as mamães, para toda a família. Você pode entrar no site, baixar desenhos, participar de desafios e brincar muito com as crianças. E o que eu mais achei legal é isso daqui, olha. É essa caixa muito maneira, que vem com vários produtos para vocês se divertirem em casa. Eu vou mostrar esse kit para vocês agora, abrindo e mostrando aqui para vocês. Então, fiquem comigo e me acompanhem. Muito bem, vamos começar a ação, vamos abrir. Isso aqui é um box de atividades Clube Léo e Léo com o Lucas Neto. Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Então, vamos começar abrindo o nosso box de atividades nessa caixa linda. Para começar, eu vou mostrar para vocês esse kit aqui. É um kit que vem com 12 lápis de cor, 4 lápis grafites, borracha, apontador, tesoura, cola, tudo em um só kit, dentro dessa caixa. Próximo item que eu vou mostrar que vem dentro desse box de atividades, mais 12 cores aquarela para pintar. Próximo item que eu vou mostrar que vem dentro do box de atividades, 12 canetinhas hidrocor laváveis. Está tudo aqui dentro. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito especial que vem nesse kit. Vocês sabem o que é isso aqui? Vão descobrir agora. São 12 lápis de cor Léo Clean, que é um super lançamento. Prestem atenção, prestem atenção porque isso aqui é uma novidade. Eles têm películas que afastam as bactérias das mãos. Tecnologia e novidade. Nesse kit vem também 12 giz de cera e uma cola glitter bem brilhante. Mas eu não posso esquecer de uma outra coisa muito legal que vem nesse kit. É o meu livrão! Para vocês poderem pintar também. É um livro cheio de desenho para todo mundo, as crianças e todas as famílias pintarem usando esses produtos aqui. É claro, eu já vou começar a pintar o meu. E vocês? Arrasta para cima e vem fazer parte do Clube Léo Léo comigo. Valeu! Cadê o azul que eu vou começar pintando pelo Aventureiro Azul? Sim, eu seguro num lápis assim. É engraçado, né?